Oi pessoal, tudo bem? Nem acredito que eu estou fazendo esse vídeo hoje, não acredito. Eu estou na minha cabeça ainda que o Henrique é um recém-nascido e ele já fez seis meses, seis meses. Então eu quis trazer um vídeo aqui para vocês para falar um pouco do desenvolvimento do bebê, principalmente do Henrique, de um a seis meses. Eu fiz um vídeo muito especial sobre fatos do recém-nascido e eu vou deixar linkado aqui para vocês para explicar um pouco o que acontece nesse primeiro mês de vida. E agora eu vou falar um pouco sobre o primeiro mês até o sexto mês, que acontece muita coisa. Outro vídeo muito especial que eu também queria deixar aqui é um sobre atividades para bebês de um a quatro meses. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar aqui porque é uma forma da gente aprender mais do que fazer com esses pequenininhos. Então agora eu vou contar o que aconteceu nessa vida tão agitada de um bebê de um a seis meses. Que eu já adianto, é muita coisa, se você realmente parar para pensar. Vamos lá. Então no primeiro mês de vida o bebê já consegue levantar um pouco a cabecinha. Eles fazem aquele esforço assim de levantar a cabecinha. Quando você põe eles no peito assim, meio segurando, você já vê que estão tentando segurar aquela cabeça meio mole, que é incrível. Aí até uns três meses eles já conseguem pôr o bracinho meio que para apoiar, assim. Não totalmente em 90 graus, mas já em 45 graus, assim, já conseguem se levantar. Coisa mais fofa. Durante os três primeiros meses também eles já observam nossas expressões do rosto, já respondem alguns sons, já fazem um... Ah, hum, ah. É incrível. Vamos. O Henrique deu o primeiro sorriso dele com um mês, que eu fiquei fascinada, assim. A princípio eu falava, será que é reflexo? Mas não. Ele deu com tanta frequência, conforme eu conversava com ele, que eu... Ah, ele já tá rindo. Não dá pra acreditar. Os três primeiros meses também eles já começam a seguir os objetos com os olhos. Olha pra lá, olha pra cá. É só você pôr um brinquedinho, alguma coisa colorida, ou com cores fortes de contraste, que você vai ver que eles acompanham com o olhinho muito, muito mesmo. Agora, uma coisa que é extremamente fofa, que é um prazer pra mim ver todos os dias, é o quanto ele estica a perna e fica chutando. Parece que ele tá andando de bicicleta, assim. Principalmente quando ele tá feliz. Parece, né? Que ele tá feliz. E ele chuta a perna, sempre brinco com ele. Chuta, chuta, chuta. Ele abre aquele sorrisão e a perninha não para, de tanta alegria. Nos três primeiros meses também o bebê já reconhece a nossa voz, e já reconhece a voz de pessoas que estão convivendo mais no dia a dia. E eu percebo também que tem uma preferência aí pela voz e pelas pessoas. É muito engraçado. O que que você fez hoje? Fala pra mamãe. Por volta dos três meses o Henrique já começou a imitar os sons. Então se fazia ba, ele imita o som, ba. Vamos discutir o cardápio do dia? Hum? O que você quer? A babá. A babá? A banana? Você gostou de comer banana? Hum? E ele adora, adora olhar pra nossa cara e principalmente pras expressões faciais, sabe? De você fazer um pouco mais exagerado, assim. Eles adoram. Outra coisa que eles fazem durante os três primeiros meses é abrir e fechar a mãozinha, mas eles ainda não tem muita coordenação de pegar alguma coisa, assim, né? De esticar a mão e realmente pegar alguma coisa. Mas se você passar algo na mão deles, assim, eles fecham normalmente. É coisa mais fofa. Agora, já com seis meses, o Henrique tá esticando e pegando e quando a Vitória dá uma brecha, ele já passa a mão no que tá na mão dela. Tá um desafio interessante aqui em casa com isso. Nesses seis primeiros meses, o bebê põe muito, muito a mão na boca. E isso faz parte do desenvolvimento. Eu sei que muitas pessoas têm medo que o nenê comece a chupar o dedo, então, quando o nenê vai pôr a mão na boca, aí já tira. E é legal você deixar o bebê realmente pôr a mão na boca, porque é assim que ele tá aprendendo, assim que ele tá conhecendo o mundo também. Então, pelas minhas pesquisas, o nenê começa mais com essa preferência de chupar o dedo a partir dos seis meses ou sete meses, quando começar a sair um dentinho. Então, aí observar um pouco mais nesse tempo, mas nos três primeiros meses, quatro primeiros meses principalmente, deixar mesmo eles sugarem as mãos, porque é uma forma de conforto. É uma forma que eles encontram sozinhos de se confortar e de ficar bem. Então, não vamos tirar a mãozinha da boca deles. A partir dos quatro meses, assim, o Henrique se transformou. É outra criança, é outro bebê, não dá nem pra comparar. É tão engraçado que um mês faz de diferença na vida dos pequenininhos, né? Com quatro meses, ele já começou a rolar. Rolar de barriga pra cima e de barriga pra baixo. O Henrique foi um pouco diferente da Vitória, porque a Vi não vomitava, ela não tinha refluxo quando ela era pequenininha. Então, eu colocava ela de barriga pra baixo, tranquila. Ele, eu colocava, sempre que eu colocava, ele cuspia um pouco, vomitava um pouco. Então, eu coloquei ele menos de barriga pra baixo do que a Vitória. E, pra minha surpresa, isso não fez diferença nenhuma. Porque com quatro meses a Vitória virou e com quatro meses ele também virou. O que eu achei interessante que foi no mesmo tempo. Só que ele virou de barriga pra cima, ele vira de barriga pra baixo. Não para mais. Agora, nessas últimas semanas, assim, um pouquinho antes dele fazer seis meses, parece que ele já reconhece muito mais as pessoas. Ele está indo muito bem, assim, no colo com as pessoas. Ainda não chegou a fase dele estranhar as pessoas que ele não conhece. Mas, mesmo assim, ele é bem mais aberto, assim, às interações sociais com outras pessoas. Eu visitei muitos parentes aqui que ele não está acostumado e ele estava no colo de todo mundo. E todo mundo que fazia uma gracinha ele já dava risada. Eu acho que muito tem coisa da personalidade dele também. Mas, é muito interessante de ver ele abrindo sorrisão, assim, pra todo mundo. Tá vendo isso aqui? Que cara de apaixonado. Que cara de apaixonado. Meu dedo do céu. Uma coisa muito interessante que ele começou a fazer nesse último mês é que ele já sabe reclamar e pedir o que ele quer. Então, se você tira alguma coisa da mão dele que ele não gosta, ele... Qualquer coisa, ou até pra pedir, quando ele quer alguma coisa, assim, ele sabe verbalizar isso muito bem. Ele é super tranquilo, super quietinho, mas ele tem um gritinho afiado, assim, que você escuta de longe. Não tem como confundir. Agora, quando algum objeto cai, ele já procura com os olhos. Se o objeto some, ele não sabe ainda onde está. Ele ainda não tem aquela percepção de objeto e permanência, assim, quando você esconde. Por exemplo, eu estou com o controle. Se eu fechar, assim, a mão, ele não sabe que o controle está dentro da minha mão. Ele não tem essa concepção ainda. E isso vai se desenvolver logo, logo. Mas, por exemplo, se o controle cair agora aqui, assim, ele segue com os olhos e procura. Muito legal. O Henrique definitivamente tem uma personalidade diferente da Vitória. Eu tenho certeza que é porque a personalidade dele é diferente, mas eu também acredito que tenha a ver um pouco como eu me comporto com ele, como eu me comportava com a Vitória. E depois eu faço um vídeo melhor sobre isso. Mas eu dou mais abertura pra ele, pra ele ficar mais independente, pra ele descobrir as coisas mais por ele mesmo, do que eu ficar falando o tempo todo. E é incrível o quanto ele se entretém sozinho. Eu fico, assim, de boca aberta. Ele pega um brinquedo e ele fica tão imerso no que ele está fazendo. Ele pega, ele passa a mão, ele põe na boca, ele tira, ele olha, ele olha pra mãozinha. Assim, é incrível, incrível, incrível como ele consegue se entreter sozinho. E como eu estou aprendendo cada vez mais. É engraçado, eu sempre soube disso. Mas eu tenho um jeito, assim, de querer conversar, de falar, de estimular. Mas a gente precisa dar esse passo pra trás mesmo e observar. Principalmente quando eles estão ocupados e não interromper. E ele consegue explorar muito bem sozinho o mundo dele. Ele está completamente móvel. Ele não engatinha ainda, mas ele não para mais no lugar. A gente tem um tapetinho aqui que ele não fica mais em cima. Se põe, ele rola pra um lado, rola pro outro. Quando a gente vê, ele já está no chão. É muito engraçado. Agora, o último fato é que ele já está prestando atenção na língua de sinais. Eu tenho quase certeza. Não vou falar 100% de certeza, porque eu posso estar errada. Mas eu seguindo os sinais dele, assim, observando o olhar, observando o corpinho dele. Como ele responde comigo. Parece que ele já entende o sinal de mamar. Eu tenho vários vídeos sobre língua de sinais pra bebês aqui no canal. Eu vou deixar aqui também pra vocês. O que eu fiz com a Vitória e foi incrível. E eu vou falar muito mais sobre isso a partir de agora que eu comecei a fazer o sinal. E a gente sempre começa com um sinal. E eu estou usando mamar, que é milk. O sinal do leite em inglês. Então faz assim, quer mamar? Quer mamar? E ele olha pra minha mão de uma forma, assim, como se ele estivesse entendendo o que eu estou falando. Eu acho que ele entende. Porque ele olha pra minha mão, abre um sorriso e às vezes ele se joga meio assim no meu peito, sabe? Parece que ele quer pôr a boca assim no meu peito. Rick, você quer mamar? Eu trabalho com criança desde os meus 16 anos. E eles nunca, nunca, nunca param de me surpreender. Não só os meus filhos, mas as crianças de todas as pessoas com quem eu já trabalhei. Toda vez eu aprendo alguma coisa, descubro alguma coisa. Eu fico, você já faz isso? Mas é o natural deles. É de fazer. Então eu vou dar mais updates pra vocês sobre a língua de sinais. A gente vai falar bastante sobre isso aqui. Mas eu só queria dar uma ideia do que aconteceu nesses seis meses. O quanto o Henrique já mudou. Quanta coisa ele já consegue fazer. Porque assim, o corpo humano é incrível. E principalmente nos primeiros anos de vida, se desenvolve e tudo acontece muito, muito rápido. Quando você piscou, já viu, já passou, já tá fazendo, já tá rolando, já tá saindo, já tá falando. Mas eu agradeço muito vocês por acompanhar, assim, a nossa jornada. Eu espero que esses vídeos servam pra vocês aprenderem um pouco mais sobre bebê, pra saber um pouco mais sobre as fases do desenvolvimento. E se por um acaso o bebê de vocês tem a mesma idade do Henrique, eu sei que isso acaba acontecendo, né? De comparar um bebê com o outro. Se você tiver alguma dúvida, pergunta pro seu pediatra, por favor. Porque às vezes o bebê não tá fazendo alguma coisinha, mas às vezes é porque ele tá no tempo dele e ele vai fazer daqui a pouco. A minha professora da faculdade sempre, sempre falou isso pra mim. Assim, falou, Flávia, os pais são os experts nos seus filhos. Então, se o pai sentir que tem alguma coisa fora do comum, não acha que você é paranoica, não acha que você tá achando pelo novo, pergunta, procura, pesquisa e principalmente fale com o pediatra pra ter certeza que o bebê tá se desenvolvendo bem. Porque se tiver alguma coisinha, quanto mais cedo a gente descobre, mais fácil é da gente tomar alguma atitude. Cadastro as ferramentas mesmo pra que o bebê se desenvolva da melhor forma possível, tá bom? Livrem-se de avaliar o vídeo, um beijo enorme, fiquem com Deus e até mais, até segunda, tchau!